Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a interposição de um recurso inexistente não impede a parte de protocolar posteriormente o recurso correto contra a mesma decisão judicial. Por unanimidade, o colegiado entendeu que interpor um recurso inexistente não gera efeito jurídico, uma vez que, pela própria definição, ele não existe no ordenamento processual. O que aconteceu no caso julgado foi que a parte entrou com um recurso chamado agravo retido, que não existe mais desde que o Código de Processo Civil de 2015 passou a valer. Como o recurso não foi aceito para ser julgado, a parte entrou com outro, dessa vez o correto, chamado agravo de instrumento, pois ainda estava no prazo. A parte contrária alegou que seu adversário, no processo, havia perdido a chance de recorrer por apresentar o recurso errado. Esse advogado explica como funciona a interposição de recurso no ordenamento jurídico. Via de regra, não é admitido interpor dois recursos para uma mesma decisão. Essa medida e essa vedação, ela tem como objetivo trazer segurança jurídica, para que não haja decisões e entendimentos diversos, divergentes de uma mesma decisão. Em relação ao caso que chegou à quarta turma do STJ, o ministro relator Antônio Carlos Ferreira ressaltou que, segundo o princípio da taxatividade recursal, só se consideram recursos aqueles expressamente previstos na lei. Assim, segundo o ministro, não havendo previsão legal, a impugnação recursal não possui existência jurídica e, portanto, é desprovida da capacidade de gerar efeitos jurídicos.